Que bom é ter você aqui com a gente É uma alegria assim tão diferente Que toma conta do nosso coração O que tá ruim deixa pra trás A minha vitória merece mais É por isso que ela está com o meu capitão A capital tá com o capitão A nossa segurança com certeza é o capitão A nossa segurança com certeza é o capitão A segurança que afasta o medo de sair na rua pra passear A segurança de quem vai ter emprego pra gente poder trabalhar A segurança de que a escola e o hospital vão funcionar Com o capitão, a assunção, a nossa vida só vai melhorar A capital tá com o capitão A capital tá com o capitão A nossa segurança com certeza é o capitão A nossa segurança com certeza é o capitão